Raga Shavuot está chegando. A pergunta é, o que é esse Raga? A gente estuda a Torá? A gente recebe a Torá? E para que serve isso? Só para os ortodoxos ou é para todo mundo? Bom, eu quero contar para você uma história de Rav Kahana e Salik, o seu filho. Rav Kahana tinha somente um filho, que chamava Salik. A esposa gostava muito desse filho e não queria deixar ele sair de casa para estudar fora de casa. Então, quando ele chegou nos seus cinco anos, eles decidiram que ele iria ficar em casa. Mas Rav Kahana podia aceitar a situação que seu filho ficaria em casa sem estudar. Portanto, entre eles, decidiram que iam chamar um professor particular para estudar com ele durante 25 anos e pagar mil moedas de ouro. Essas mil moedas de ouro só seriam dadas se o professor ficaria até o final ensinando 25 anos o seu aluno. Bom, Rav Kahana saiu para a rua e encontrou o Rabi Eliezer. Perguntou para ele, Rabi Eliezer, com quem você está casado? Ele disse, estou casado com a Torá. Ah, muito bom. Se você está solteiro, então, por favor, vem à minha casa que eu vou te dar essas mil moedas. Mas, se você ficar uma semana menos ou um dia menos, eu não te dou nada, com a condição que você fica até o final. Perfeito. Rav Kahana levou o Rabi Eliezer para sua casa e a esposa de Rav Kahana cuidava de todos os seus afazeres. Cuidava de Rabi Eliezer para limpar sua roupa, para preparar comida e tudo o que ele precisava. Salik estudou durante 25 anos com o seu professor, Rabi Eliezer. Quando terminou, Rav Kahana pegou as mil moedas, pagou para Rabi Eliezer e se despediram com muito carinho e amor. Agora Salik está livre. Terminou, tem 30 anos de idade e quer conhecer o mundo. Se vestiu, se trocou e foi conhecer a feira. A feira onde todos os businessmen, os comerciantes estão lá. Chegou na feira, foi conhecer, viu como que funciona o comércio, as compras, as vendas. Depois de um tempo, ficou com sede e falou, onde eu posso conseguir para tomar uma água? Ele viu seu primo de longe e falou, opa, opa, primo, você que vende água, será que você consegue me dar um copo de água? Ele falou, não tem problema, me dá. Cinco reais? Que eu te dou esse copo de água. Ele falou, mas primo, eu não trouxe nada, eu não sabia que funciona com dinheiro, como que funcionam as coisas. Eu gostaria que você me desse essa água. Eu sei tanto atorar, eu estudei 25 anos por mil moedas de ouro. Olha, eu sou uma pessoa muito importante, por favor, me dá só um copo de água. O primo falou, como assim? Eu, vendo água, você estuda. Eu preciso sustentar minha família. Se você não me paga, eu não tenho como te dar em troca nada. Tua Torá é o seu mérito, mas eu aqui, funciona com dinheiro. Esse é o mundo daqui. Salei que ficou extremamente aborrecido. Correu até casa, totalmente revoltado. Falou com os pais, pais, eu não quero saber de mais nada. Hoje mesmo eu vou sair para o mundo. Eu vou sair trabalhar. Essa Torá não serve por cinco reais. Por cinco reais não vale nada. Não me dão um copo de água em troca da Torá que eu estudei tantos anos. É isso que vale a Torá? Rav Kahana teve muita inteligência. E nós devemos aprender isso como pais, como ser humano. Calma, relaxa, respira, pensa. Qual é a solução que devemos ter para cada situação? Não podemos estar afobados, nervosos e mesmo que é a maior frustração da vida de alguém, talvez, porque Rav Kahana investiu nisso muito, mil moedas de ouro e tantos anos investindo para que seu filho estudasse Torá e naquele momento ele queria sair e terminar com tudo durante horas. Passou algumas horas que o seu Rabino estava lá ensinando ele e ele já decidiu que não queria saber de mais nada. Loucura, não é? O pai, com sua expertise, disse, olha filho, eu vou te dar um diamante que eu tenho guardado aqui e a gente vai dividir os ganhos. Você sai vender, metade do ganho é seu, metade é meu. Porque se o seu primo não te deu um copo de água, imagina lá fora o que vão fazer outras pessoas que nem te conhecem se você não tiver dinheiro. Então se você quer sair para a sua vida, vai lá vender esse diamante e aí você vai ter uma nova chance na sua vida. Bom, o filho todo entusiasmado saiu para vender, mas o pai deu para ele uma dica. Filho, você vai passar por alguns lugares até chegar onde que tem a feira dos diamantes, onde que é conhecido hoje em dia como a bolsa dos diamantes seria, né? Muito bem. Você vai passar por um vidraceiro primeiro e lá você pergunta quanto ele te paga por esse diamante. E assim você vai indo, você vai perguntando nas lojas que você passa, mas você só vai vender na última loja. Todas as lojas você vai negociando, negociando e na última loja lá que você vai vender. O filho, Salik, saiu para a feira. Quando ele chegou na primeira loja era de um vidraceiro que vendia espelhos, vidros e ele ofereceu para ele apenas meia moeda de ouro. Tá bom, ele foi indo e indo e foi conhecendo a primeira loja, a segunda loja e as ofertas iam aumentando. De repente estava em mil moedas, em duas mil, cinco mil, quinze mil, chegou a última loja onde ofereceram para ele vinte e cinco mil moedas de prata, que é equivalente a dois mil e quinhentas moedas de ouro. Salik estava surpreendido com seu sucesso. Falou, olha, eu sou um businessman de verdade, um homem de sucesso. O que valia meia moeda, consegui vender por vinte e cinco mil. Loucura, não é? Saiu correndo para contar para o seu pai dessa nova notícia, com todo entusiasmado pelo dinheiro que teve. Chegou na sua casa, irava com a Hannah, esperando o seu filho, dá um abraço. Filho, e aí, como que foi? Pai, foi incrível. Pega aqui a metade do dinheiro, vou pegar a outra metade, vou começar a arrumar minha mala para ir embora. O pai para ele, opa, opa. Filho, você entendeu a mensagem que eu quis te passar? Ele falou, não, eu só aprendi a vender, muito obrigado pela notícia. Ele falou, me conta, como que foi? Ele falou, olha, eu fiz como você falou, passei primeiro no vidroceiro. E quanto que ele te ofereceu? Meia moeda. E o último, quanto que ele te ofereceu? Vinte e cinco mil. Ele falou, pai, mas como pode ser? Um te oferece meia e o outro te oferece vinte e cinco mil? Como se explica essa situação? Aí o filho pensa, olha, simplesmente, primeiro, eu não sabia nada sobre pedras preciosas, não sabia nada sobre diamantes, então ele ofereceu meia moeda, porque para ele não vale. Mas para o último, que entende muito bem dos quilates e como que funciona e se tem risquinhos ou não tem, então esse ofereceu a quantia verdadeira do seu valor. Filho, escute o que você está falando. Você estudou Torá, mas você estava na feira e na feira as pessoas não entendem de Torá. Quanto ele vai te pagar por essa Torá que você estudou vinte e cinco anos? Para ele não vale nem cinco reais. Se você for na cidade dos Rachamim, onde estão os sábios, lá eles sim sabem o seu valor e eles conhecem exatamente o seu poder e aonde você pode chegar. E toda a sua sabedoria, esses anos de inteligência que você teve aprendendo a Torá. Então, não dê ouvido a eles. Vai lá na cidade dos Rachamim e lá você vai ver como que você vai ter muito sucesso no seu estudo. Realmente, Salik ficou surpreso com a lição de moral do seu pai. E ele foi na cidade dos sábios e lá você tinha uma pergunta se tinha uma vaca com rosto com semblante parecendo a um cachorro. E não sabiam lá se era considerado cachorro ou considerado vaca. Porque vaca é caché, cachorro não é. E ninguém conseguia, tinha quatro mil sábios e ninguém conseguia desvendar essa situação. Até que chegou Salik e ele resolveu essa situação e colocaram ele como o chefe dos rabinos de um lugar onde tinha quatro mil rabinos. Lá sim, souberam valorizar todo o esforço feito durante 25 anos. Bom, o que isso quer dizer para nós no 2023? Todos nós temos na nossa vida muitas coisas onde fazemos elas e tem muito valor nas coisas que fazemos. Cada um de nós podemos dizer que se esforça para conseguir coisas grandiosas. Não todos sabem valorizar isso. Assim também é na Torá. A Torá, ela é o manual da nossa vida. Como está escrito na Agmará, que antes de Hashem entregar a Torá, o povo de Israel estava te tubiando. Será que a gente recebe a Torá ou não? Está escrito que Deus levantou a Harki Gigit, uma montanha de Gigit. Rashi, o comentarista, explica que Harki Gigit é considerado igual um barril de cerveja, onde que ele é totalmente oco. E qual a explicação disso? Que iam colocar o povo de Israel num barril oco? Também está escrito Sham de Ekei Voratrem. Lá será o enterro de vocês. Tinha que falar, aqui vai ser o enterro de vocês. Se vocês não receberem a Torá, então vocês vão morrer aqui. Não lá. E também um barril oco. Como se explica tudo isso? A resposta é que esse mundo é considerado como um barril oco. Esse mundo tem muitas limitações. A pessoa pode comer quanto ele pode comer. A pessoa pode dormir quanto ele pode dormir. Todos os desejos mundanos. Se você ficar de férias mais de 30 dias, você já está pirando. E aí, o que eu vou fazer amanhã? A gente gosta de ser uma pessoa produtiva e fazer coisas novas. A gente cansa da mesmice. Esse mundo é um mundo com limitações. Se você quer saber como ser ilimitado, então receba a Torá e aí você vai ser ilimitado. Mas se não, se você não quer receber a Torá, Sham de Ekei Voratrem lá nesse mundo onde vocês já estão. É igual um barril. Está tudo oco. Você pode passear, você pode viajar, mas está limitado. Até onde você pode chegar? Quantos anos você pode viver? 100 anos no máximo? 120 anos? E aí? E depois o que vai ser? Então, se você quer receber a Torá, se você quer saber o valor verdadeiro seu, você precisa saber que lá está ali ilimitado. Lá, quando você estuda isso, você entra num mundo diferente. E essa é a maior mensagem de Shavuot. Shavuot diz para você, olha, não é só me estudar. É um modo de vida. A maneira que você tem que viver. Você tem que viver de uma forma ilimitada. E saber que se você quer coisas maiores, não ouça os outros. Ouça o que a Torá te fala. Não ouça o mundo ocidental que te fala um monte de confusões mentais. E sim, ouça o que a Torá te fala. E isso vai te levar para longe na vida. E a minha pergunta é, vamos escolher o limitado ou ilimitado? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.